A eliminação da Tati, como deve ficar o romance dela com o Thomas, hein? Pois é, com o Tati. Vamos relembrar esse romance? Vamos ver. Vamos ver. Com a eliminação de Tati Zaki, o romance da cantora com o Thomas Costa terá que esperar um pouco para continuar. Os dois formaram quase uma versão moderna de Romeu e Julieta. De grupos rivais, eles vivem um amor que não é bem visto pelos aliados do jogo. Rolou declaração de amor do casal. O casal teve que enfrentar os aliados para o bem da relação. Thomas até se afastou de Deulane, depois que começou a se relacionar com Tati. Se ela quiser ser trouxa, ela seja sozinha, não com a minha ajuda. Quando a Tati mandar você se posicionar, você não vai se posicionar em cima de ninguém do nosso grupo, não. Que eu vou mandar você se... tomar no seu... O peão se aproximou dos amigos de Tati e sabe que está na mira dos antigos aliados, que farão de tudo para abalar a relação dele. Gente, temos um novo integrante. Aqui, Thomas. Mas o grupo de amigos da cantora ainda vê com desconfiança as atitudes do ator. O foco deles, o foco deles é se manter aqui o máximo para a imagem dele ficar boa, aqui de muito tempo para ele trabalhar. O casal já se desentendeu algumas vezes por conta do jogo e boa parte dos conflitos foram motivados porque Tati não concorda com a proximidade dele com o grupo de Deulane, nem com o jogo feito pelos rivais. E agora, qual será o futuro de Thomas sem sua amada? Agora eu quero ver o que vai acontecer com o Thomas. E olha só a minha...